Quais os caminhos de deus? Quais os caminhos de deus? Existe uma pré-destinação? Meu nome é Luciano Mouques, eu sou cineasta, quadrinista, pintor, escultor e todo tipo de coisas, tudo em volta dos super-heróis. Agora eu tava trabalhando na trilha sonora de um outro trabalho e tava olhando imagens da África do qual eu não gravei, não gravei não, de qual eu não coloquei no meu filme, que é Super Team Herói de Dois Continentes. Ganhou mais 50 festivais aí, um filme muito bonito. Mas as minhas aventuras na África levam a esse pensamento dos caminhos de deus. Eu fui, eu sou cristão, meu super-herói, ele tem uma estátua grande, o poder dele é poder da fé. Então tem o símbolo da cruz. Então a gente cria coisas daquilo que a gente vive ou acredita. E dentro dessas andanças todas, na África, por exemplo, eu fiquei fazendo observações, porque a gente passa... a igreja é muito forte, ela faz um trabalho social muito grande, assim como faz no Brasil, assim como fez no mundo todo, através dos jesuítas, porque eles foram realmente importantes. Inclusive lutaram a favor dos índios. Mas a questão toda é esse pensamento da predestinação. Eu sou um artista, então eu estava indo nos países da África e aí junto com delegações cristãs. Até aconteceu de ter um ataque terrorista de um grupo islâmico que explodiu lá, o hotel lá onde a gente estava, e eles ficavam aló, aló, porque eles sabiam que a gente estava lá, entendeu? Então assim, por mais que fosse só um filme, não tinha essa separação, esse conflito religioso. Não havia separação, eles não queriam saber se eu era um dos pastores ou não. Eu sou cristão, tem que explodir, entendeu? E aí dentro dessas observações, eu também olho para si só dentro dessas observações, porque assim, eu nunca quis pregar. Eu não me acho digno de pregar, eu não sou digno de pregar. Eu não sou nem corajoso, nem corajoso, eu sou um covarde preguiçoso. Meu ideal é sempre ficar parado no cantinho em paz, fazer dos meus desenhos. Só que eu não tenho, eu não sou mais criança, eu não estou mais sobre os joelhos da minha mãe e da minha avó. Eu cresci, elas não estão mais aqui. Não tenho que seguir a minha vida, mas eu continuo desenhando. E aí eu conto com Deus. E nesse contar com Deus, seguindo a vida que a gente chama de fé, na África aconteceu coisas bem interessantes. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que acontece no Brasil, no mundo todo. O Brasil exporta comida e exporta pastores. E os nossos pastores, muitos, muitos, não todos, muitos, fazem o que fazem aqui. Eles pegam o dinheiro das pessoas. Eles pegam o dinheiro das pessoas em nome do dízimo e em nome de outras coisas. Por exemplo, uma coisa na África, eu não vi. Eu não vi, mas as pessoas me contaram. As pessoas me contaram que foi um grupo de pastores do Brasil e eles reuniram pessoas no estádio de futebol. Para te ter ideia, era muita gente pobre. E eles pediram. Começaram com mil dólares e foram descendo até chegar quem pegasse um dólar. Com aquela promessa. Olha só. Porque o que acontece? Aquele que deu um dólar que eu falei com ele, ele falou assim, o pastor disse que vai ter uma grande bênção e que vai melhorar a minha vida. e aí eu peguei e aí eu não tinha, eu não tinha, mas quando chegou num dólar eu disse, eu vou ser abençoado. Me deu uma tristeza enorme. Uma tristeza enorme. O coração fica sangrando e a dor é grande. E eu vou dizer aqui nesse vídeo o que eu estava sentindo. A primeira dor é a dor de que eles eram inocentes. 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 Estavam sendo enganados. Mas a segunda dor, que é a dor mais fodida, a pior dor, é a dor de que eles estão cometendo um grande pecado ainda assim. Eles estão cometendo um pecado nítido porque eles estão querendo barganhar com Deus. barganhar com Deus. Ó, se eu te der um real, Deus vai me dar mais. Entendeu? É como o pastor criou uma empresa chamada Deus e todos eles vão colocando dinheiro como recebesse, comprando ações. E depois essas ações serão distribuídas às pessoas pobres, entendeu? Que colocaram seu dinheiro ali. E aí fica uma coisa terrível. E aí dentro dessas coisas todas, muitos desses pastores eu conheci e dá essa convulsão no meu coração desse pensamento desses pastores que na verdade eles querem ser mágicos. Eles querem que apareçam anjos e coisas desses tipos, entendeu? E aí eu não acreditando, eu não acreditando, eu sabendo que aquilo que ele estava falando é mentira e não sendo um sacerdote de droga nenhuma, acontece com as coisas espirituais. As coisas espirituais. Aparecimento de anjos. Aparecimento de anjos, consciente, falando comigo. 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 E aí, eu digo assim, como que eu vou falar isso para o pastor? E sabe, eu estou sabendo o que vai acontecer lá na frente porque um ser, que eu não sei o que é, mas é um anjo. Ele me diz, ele não diz o nome dele, mas ele só vai acontecer tal coisa. Sabe? E eu digo assim, mas eu não sou um sacerdote. E eu fico pensando, pensando e eu fiquei refletindo sobre isso. Mas eu não sou digno disso. Eu não sou digno, eu sou só um artista e o que eu conto ali realmente é mentira. Claro, nos documentários é real. Real sobre atividades, mas as ficções são mentiras. São mentiras, são fábulas, às vezes baseado em verdade. E aí me vem aquela coisa lá dos lobos devoradores que eu presenciei a profecia dos apóstolos de que se viriam lobos devoradores. Eu estou vendo esses lobos devoradores, mas eu não estou com eles espiritualmente. Posso estar até fisicamente porque a segurança é feita pelos pastores, o exército na África. Todo mundo é cristão, quando não é muçulmano. Então, eles queriam que eu estivesse ali. E aí eu fiquei pensando em Jonas. Jonas, Jonas odiava o povo de Nínive. Ele odiava, por isso ele não queria pregar em Nínive. E se Deus dissesse para ele pregar em Israel, ele iria a qualquer lugar. Mas ele não queria em Nínive, porque ele sabia que Deus iria perdoá-los. Ele disse, ó, vou destruir Nínive. Mas ele sabia que Deus é misericordioso e ele ama todo mundo e ninguém conhece os caminhos de Deus. E ele não quis ir para lá. E aí tem a história da baleia que todos nós conhecemos. Todos nós que estudamos um pouco a Bíblia. Todos que entraram nesse vídeo vão saber. Porque já estudaram a Bíblia e está na internet também. Jonas e a baleia, a gente aprende isso. Na escola dominical, que a baleia comeu o Jonas e tal. E aí o Jonas se arrependeu e foi lá e pregou em Nínive. E depois ele ficou furioso porque Deus salvou todo mundo. Porque eles se arrependeram disso. Mas eu vou nesse outro ponto que é... Olha só, com certeza, muitos, muitos, muitos pastores. Muitos religiosos da época, não se chamaram? Os rabinos, sei lá. Gostaria de dizer assim, ó. Por que que Deus foi escolher Jonas para ir para Nínive? Ele nem gosta de Nínive. Eu iria, eu iria, eu iria. Por que Jonas? E aí vem essa resposta. Porque a Bíblia tem todas as respostas. Ora, bolas. Se na África me aparece a palavra de Deus, uma tormenta, várias coisas espirituais incríveis e se manifesta para mim e não para os pastores. É porque... É porque... Eu simplesmente não estava tomando nada do povo. Eu estava, pelo menos, fazendo o que era correto. Porque eu gastei tudo o que eu tinha lá. Tudo o que eu tinha. Eu e o ator, tudo o que eu tinha, tudo o que eu recebia, eu já passava. Aí eu sei que muitas coisas eram desviadas, entendeu? Para vocês terem ideia, tinha um lugar onde tinha leprosos. Tipo assim, uma cidade de leprosos. Porque o governo é pior do que o do Brasil. Conseguiram ser pior do que o Brasil. Então não tem nada lá. Nada e nada. E aí a gente ajudou com o que pôde. A gente tentou ir lá e aí não foi possível. Não foi possível. Muitos lugares onde eu ia os espíritos não deixavam e outros não eram para mim ir. Entendeu? Então aconteciam várias coisas, fenômenos, entendeu? Que atingiam até os pastores, entendeu? Ele disse, ó, esse cara aí tem alguma coisa. Mas esse cara não tem coisa nenhuma. Eu sou só um artista e creio em Deus. E aí... E aconteceu, entendeu? É que simplesmente porque meu coração estava mais voltado para Deus do que para eles. E se eu achar que eu sou grande coisa, então eu vou ser igual a eles. porque tem a parte da Bíblia que fala assim, ó, que Deus olha para baixo e procura as pessoas. Procura as pessoas que pensam nele. Que pensam nele. Que procuram ele. Ele olha para baixo. E ele olha para todos. Todos. Os muçulmanos que explodiram lá e que não me deixavam dormir ficavam falando... Eles são meus irmãos. É absurdo isso. Eu quero matar ele. Não. Não é isso. Não. Eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos. E é a coisa mais absurda do mundo. Dentro do mundo preconceituoso e que se usa Jesus para todo tipo de malvadeza. Se usa Jesus para todo tipo de malvadeza. Isso é perverso. Isso é demoníaco. Os demônios devem rir. Porque eles não precisam nem se manifestar. Eles distorcem a palavra. Como um bom advogado. Ou um servidor público também preguiçoso que não quer fazer as coisas e usa uma lei para distorcer a coisa. Para prejudicar o povo. Entendeu? Ou um político. Sei lá. Entendeu? Para causar o mal. Por isso que eu digo isso que é a síndrome de Jonas. é a síndrome de Jonas. E o amor de Deus está em todos nós. E cada um de nós fazendo um pouco pelo próximo. Entendeu? Um pouco pelo próximo. Eu no meu coração se houve a manifestação é porque aquela manifestação era adequada ao meu grau de espírito. Era adequado ao meu grau de espírito para que eu pudesse falar com o anjo. E não foi um anjo. Se eu contasse isso vocês achariam incríveis. Mas o exercício da fé ele continua. Estamos aqui hoje é dia 4 de julho. Uma pandemia. Dívidas. Agora eu não tenho dinheiro para sair distribuindo para todo mundo. Não tem trabalho. Eu sou um artista. São dias difíceis. E agora eu estou fazendo outro trabalho e parei para falar da fé. Porque eu sei que alguma coisa me diz que eu tenho que falar isso para alguém. Alguém vai lá ouvir isso. Isso vai ser importante. Por quê? Porque aquele que está no bom caminho e ouvir e ver o que eu vi pode apostar. Fique feliz. Porque assim ó fique feliz. Virá uma tripulação tudo dobrado. Tudo vai ser dobrado. Os ataques serão piores. Piores. mas a gente sabe o que a gente está fazendo nesse mundo. Eu sempre me perguntei o que eu estou fazendo aqui desde criança. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu tenho uma mãe, um pai. E o que eu estou fazendo aqui? Qual é a função? Deus existe? Não existe? Sei lá. E aí a gente vai. Bom, Deus existe. Vou acreditar nele. Porque assim ó eu não posso ter nascido do acaso. Eu não posso ter existido essa consciência pensante do acaso. Não. alguém mais inteligente do que eu criou. Agora eu tenho essa consciência. Olha esse celular que eu estou falando aqui. Alguém ou na verdade muitas pessoas inteligentes criaram essa tecnologia legal que eu estou conseguindo conversar com vocês agora. Alguém criou isso. Então eu fiquei isso no meu coração e isso é a fé. Mas tem momento que se manifesta algo que é além da fé. Porque tu pode ver e ela e te diz tal dia vai acontecer tal coisa e assim como que alguém pode saber do futuro. Por quê? Porque isso é além da nossa imaginação. Mas Deus é atemporal. Os anjos não estão no nosso tempo. Eles estão no nosso tempo mas eles estão além do tempo. Eles olham além do tempo. Porque eles estão próximos de Deus. E nós aqui no nosso aperfeiçoamento eu tenho que passar isso pra vocês. Eu não tenho que passar só quadrinhos e coisas desse tipo. Também, claro, música. Mas também passar esse aprendizado pra vocês. Porque eu sei que alguém que já vê isso que sente isso tem uma responsabilidade grande 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 porque assim tu é aquele que enxerga onde ninguém enxerga mesmo entre os pastores entendeu? E aí quando vier as tripulações vier as tripulações vier as tripulações pegue a Bíblia pegue lá Mateus que fala que quando vem as tripulações pra essa pessoa ela deve se regozijar porque ela tem aquela fagulha de que ela é uma daquelas escolhidas das pessoas escolhidas por Deus lá antes de existir o mundo e que na verdade ela é escolhida por Deus porque na verdade ela escolheu Deus porque Deus não decidiu nada na verdade ele simplesmente olhou a tua decisão feita por ti mesmo porque as pessoas que querem morrer morrem e as pessoas que querem ser ruim são ruins e Deus não interfere e isso é maravilhoso porque nosso Deus é maravilhoso ele não interfere tu quer ser mal seja entendeu? mas pra nós que escolhemos um bom caminho ele dá essas fagulhas pra que a gente não se perca ele tira o nosso fardo não todo mas ele tira o nosso fardo ele vai colocando o nosso caminho pra chegar a algum lugar e aí nós temos uma responsabilidade e a responsabilidade é o amor de passar o que é correto pras pessoas não tomar o que é delas falar o que é correto sobre Deus dizer vamos odiar os muçulmanos não devemos odiar porque Jesus disse que não é pra fazer isso e se Jesus disse que não é pra fazer nós não devemos fazer mesmo que a gente tenha vontade de fazer porque nós somos imperfeitos porque nós somos imperfeitos mas a coisa mais importante que eu deixo nesse vídeo que fica das minhas andanças que são documentários dos documentários é o pensamento de Cristo as palavras de Cristo não os seus pensamentos mas que ele fala assim eu venci o mundo na vida vocês tereis tripulações mas eu venci o mundo sabe ele está dizendo sim eu venci o mundo continue comigo vencerão vocês vencerão vocês vencerão e cada vitória a gente acaba rindo rindo e aqueles que tem a fé em Deus e não veem nada não recebem nesse tipo de coisas Deus está dando a possibilidade mantenham a fé firme e forte e outra coisa que é muito importante quanto mais dado mais é cobrado mais dado mais é cobrado e tem uma parte na Bíblia que fala bem-aventurado o homem que tem a sua esposa sua família a fé em Deus e caminha no caminho de Deus sereno até a sua morte isso é maravilhoso isso é maravilhoso tão quanto maravilhoso quanto tu ficar enxergando coisas e tu está em como diz o apóstolo Paulo em combates em combates em combates em combates em combates e aí tu nunca tem paz nunca tem paz perseguição 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 ah tu vê milagres vê mas tu não tem paz de espírito tu não tem Deus vem e te abraça e te dá paz de espírito mas logo diz tu tem que ir pra aquele lugar de novo tu tem que ir pra lá tu tem que falar tal coisa tu sente isso tu não vai ficar só fazendo teu desenho aí tu vai ter que falar das tuas experiências tu tem que falar delas tu tem que ir pra lá alguém vai estar te esperando lá do outro lado as vezes tu move já aconteceu de eu mover andar quilômetros mas por que tu tem que ir pra lá eu tenho que ir pra lá eu não fico dizendo que alguém me disse que eu sonhei sei lá não eu tenho que ir pra lá e eu tô indo pra lá pra muito longe e lá tem alguém me esperando e tem alguém que diz eu tava te esperando pra chegar aqui e eu sei que eu tenho que dizer alguma coisa a palavra de Deus é mais do que qualquer outra coisa a pessoa tava esperando que eu dissesse alguma coisa porque era a palavra de Deus não que eu tenha esse poder entendeu porque eu nem sabia o que eu ia dizer mas eu disse alguma coisa que era o que ela tava esperando ouvir entendeu e assim como eu na internet as vezes vem pessoas que vem e me dizem coisas que eu queria ouvir como dizem coisas que eu também não queria ouvir mas são aprendizados mas é isso essa é a nossa jornada e o nosso tempo nesse mundo é muito pequeno e isso é bom isso é bom porque está próximo o reino do céu para nós muito próximo nosso tempo é um só nasceu uma vez morreu o mundo também está próximo olha a tecnologia armas nucleares já podemos destruir o mundo já podemos destruir o mundo podemos destruir ele seis vezes então o fim está próximo então estudem escrituras fiquem com Deus e seguimos a jornada e escutem minha música também que eu acho que eu vou colocar ela nesse vídeo vamos seguindo vamos dialogando vamos vamos meditando e falando com Deus porque Deus não criou só esse mundo Deus criou mundos dimensionais infinitos assim como a gente olha as estrelas cada estrela ele colocou um nome ele criou cada uma delas Deus é maravilhoso e ele é a nossa fortaleza quando tivermos com aflição com dor com sofrimento seja lá qual for coisa porque só o que a gente tem de referência a ele Deus o nosso senhor Jesus Cristo que nos fez conhecer o pai ele é o modelo perfeito sejamos imitadores nunca iguais ao criador mas sejamos imitadores com ele amém